A incidência artística para mim é ser a sua zona de conforto, é acreditar na sua essência, na sua poética pessoal, e aproveitar as oportunidades que a vida te dá. Eu acho que tem uma questão com as artes visuais, principalmente, que a gente sempre está procurando, enquanto artista, espaço para trabalhar. A residência artística é conviver com artistas e multiplicar possibilidades. Para mim, a residência artística é um lugar de troca, um lugar de aprendizado pessoal e também como coletivo. A palavra é empatia. Acho que a palavra seria evolução. Não me tornar artista, sim um agente político. No sentido de unir. Desafio, expectativa. É intenso. Relaboratividade, fronteiras, ação, reação. A residência é muito amor, muito amor em multiplicar. É a vitalidade. Disposição e disponibilidade. Com certeza é transbordar. Uma grande mudança. Eu acho que crescimento mesmo. Crescimento. Eu sinto uma felicidade. Entusiasmo é a palavra entusiasmada. Olá, sou Celso Ravetti, coordenador do projeto Residências Artísticas e Ateliês Educativos. Segunda temporada. Este projeto é uma produção do coletivo Amoela, do qual eu faço parte. E ele tem o apoio da representação regional do Ministério da Cultura, aqui em São Paulo, assim como da Funarte em São Paulo. Esse projeto tem no seu corpo de residentes doze artistas, nove produtores e dois curadores, todos residentes. O caráter educativo desse projeto, para além de ceder espaço para que esses residentes elaborem os seus trabalhos, as suas obras e tem um campo de pesquisa físico e de relacionamento com os outros residentes, é uma parte importante do projeto. E uma outra parte importante do projeto também são justamente os ateliês educativos. Uma última etapa seria a exposição, onde vai acontecer a apresentação numa mostra, numa das galerias aqui da Funarte São Paulo, em que o processo que se deu durante esse período de residência vai ser apresentado e com a assinatura dos dois curadores residentes. Para a plena realização do projeto, nós estamos convidando os nossos amigos e colaboradores para que colaborem com o projeto, porque nós temos como contrapartida nesse projeto de como é que a gente pode oferecer alguma contrapartida nessa colaboração. Nós temos então obras de arte originais, reproduções, o catálogo, a participação nessas formações que vão ser oferecidas e também na lista de agradecimentos, tanto no catálogo quanto na parede da exposição. Quando você traz a arte para a educação, faz com que os alunos ou quem esteja participando das oficinas tenham mais sensibilidade, tenham uma experiência. A arte e a educação é uma coisa fundamental na formação do ser. Enquanto a matemática e a gramática vão para coisas práticas do dia a dia, eu acho que a arte era o que humaniza. Tchau! 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 Tchau!